Minuto Pet Oferecimento Pet Chique Centro de Estética Animal e Ofurô Serviço de Banho e Tosa Rua 13 de Novembro Número 1, Sala 3 Tijucas Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro Minuto Pet A nossa dica de hoje é sobre a tosa verão Vai chegando a estação mais esperada do ano E os tutores dos cãezinhos já começam a procurar os esteticistas para tosar eles Com a intenção de refrescá-los Mas na verdade a tosa ajuda mais em outros sentidos Os cães, diferentes de nós humanos, não possuem glândulas sudoríparas Que produzem o suor, por isso efetua perda de calor pela língua A transpiração também ocorre pelo focinho e pelas almofadas das patinhas Sendo assim, o pelo funciona como uma manta térmica Tanto no verão quanto no inverno A tosa no verão é indicada para animais de pelagem longa Como Shih Tzu, Yorkshire, Lhasa Apso, entre outros A tosa nesses animais vai trazer mais conforto e bem-estar Ela favorece a mobilidade do cãozinho Deixando mais confortável para curtir o verão Reduz o problema de pulgas e carrapatos E ajuda na facilitação de busca por possíveis problemas de pele Ah, e uma dica importante A tosa higiênica pode e deve ser feita em todas as raças Gostaram das nossas dicas? Saiba mais pelas nossas redes sociais Facebook, Instagram e a nossa página PetChique Tijucas Minuto Pet Oferecimento PetChique Centro de Estética Animal e Ofurô Serviço de Banho e Tosa Rua 13 de Novembro Número 1, Sala 3 Tijucas